Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje aprenderemos como atuar com o sensor ultrassônico, esse sensor aqui, com a Raspberry. Eu vou demonstrar o sensor em funcionamento e irei explicar um pouco sobre ele. Bem, vamos ver ele em funcionamento. Como vocês podem ver ele está ali na Raspberry já. A distância do Oceto é 16,3 centímetros. Essa voz que vocês estão ouvindo é do Speak. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui acima para vocês poderem dar uma olhada como trabalhar com o Speak. A distância do Oceto é 17,1 centímetros. Ele dá um pouquinho de lag, mas isso aí é normal. É ajuste da velocidade da voz. Eu vou afastar um pouco o objeto. Vamos ver o que ele vai falar. A distância do Oceto é 30,3 centímetros. Vou colocar bem próximo. A distância do Oceto é 2,6 centímetros. É isso aí pessoal, vou falar agora um pouco sobre esse sensor. A gente usa muito esse sensor em projetos de Arduino e Raspberry. Dentro dos sensores ultrassônicos que temos no mercado, os principais modelos são esses dois aqui. O S-020 e o HC-S04. Na Raspberry eu estou usando um desse aqui, para demonstração. Os dois são bem parecidos em questão de funcionamento, com uma ligeira vantagem para esse sensor aqui, o S-020. E todos os dois são alimentados com 5 volts. E para quem não conhece o sensor ultrassônico, ele trabalha da seguinte forma. Ele emite um som ultrassônico, que não é audível pelo ouvido humano, e retorna. Esse som bate no objeto e retorna. Nesse período, ele mede o tempo em segundos que levou para retornar esse pulso. Na verdade, ele vai enviar um pulso e desligar. É um pulso bem curto, em questão de milésimo de segundos. Bem, sobre a ligação com a Raspberry, temos o seguinte porém. A Raspberry trabalha com um padrão de 3,3 volts. Esses sensores trabalham com 5. Então, temos que adaptar um circuito, para que chegue 3,3 volts no pino responsável em receber o sinal do ultrassônico. Eu vou estar explicando melhor no esquema de montagem para vocês, para vocês entenderem o que a gente precisa fazer, para que esse sinal de sensor não danifique o nosso pino da Raspberry. Aqui está a ligação do sensor na Raspberry. Temos 4 pinos, como vocês podem observar. VCC, Trigger, Eco ou Eixo e Ground. No meu projeto, eu liguei a Raspberry VCC nos 5 volts do sensor. O Ground no Ground da Raspberry. Aqui tem um circuito chamado Divisor de Tensão, para garantir que a nossa Raspberry receba no Eco 3,3 volts e não 5 volts que o sensor vai mandar. Por quê? De certa forma, vai funcionar na Raspberry, mas corre-se o risco de queimar ela a longo prazo, queimar esse pino que está recebendo 5 volts. Então, a gente faz esse circuito aqui, de dois resistores, chamado Divisor de Tensão. Observe que aqui, um dos resistores é de 150 ohms e o outro é de 100. Sempre seguindo essa proporção, de 1 para 1,5. Por quê? Quando chegar na Raspberry, vai chegar os 3 volts certinho. O pino que está ligado aqui em cinza, é justamente o que vai entrar na Raspberry de sinal. O Eco vai enviar os 5 volts por aqui. Uma parte vai para o pino de sinal e outra parte vai ser descarregada no Ground. Então, não tem perigo de estar fornecendo os 5 volts nesse pino. Basicamente é isso, pessoal. Esse sensor aqui tem esses 4 pinos, ele já é padrão, só que ele trabalha com 5 volts. Vamos à explicação do código-fonte agora. Este é o código, vou deixar ele na descrição do vídeo. Aqui em cima tem umas bibliotecas que vamos usar na Raspberry, que é a Time, e as do pino GPO. Essas bibliotecas são do Speak, que eu falei no vídeo passado. Caso eu não queira utilizá-las, é só ignorá-las. Aqui eu aceto a Bird, defino os pinos, o pino Eco é o pino 12 da Raspberry, e o pino gatilho, o pino 10. Vocês vão ficar impressionados aqui, que a lógica é basicamente a mesma que a gente utiliza no Arduino. Aqui setamos o pino gatilho como saída, e o pino Eco como entrada. Mando imprimir sensor ultrassônico ao começar o programa. Coloco tudo dentro de um try para evitar possíveis erros. While true para um loop infinito. Defino o pino gatilho como falso, para ele não ligar imediatamente. Espero equivalente a 10 segundos. Ligo o pino por aproximadamente 0,00001 segundo, que é o pulso que ele vai enviar, e desligo. Porque não é necessário que ele fique muito tempo ligado. Basicamente ele só vai enviar um pulso, o Eco vai ler, e vai calcular a distância através dos segundos. E vai recolher esse valor como segundo. Aqui eu inicio um tempo de contagem, a partir do momento que o gatilho foi acionado. Aqui eu verifico se o Eco está desligado. Continuo o tempo. Aqui quando o Eco estiver ligado, ou rai, eu inicio o cálculo. Eu pego o tempo parado e faço o seguinte cálculo. Transcorrido, que é o tempo transcorrido, que é igual ao tempo parado, menos o tempo inicial. Vamos calcular quanto tempo teve dentro desse intervalo. E esse cálculo aqui que é muito interessante, que é o cálculo transformando segundos em centímetros. Que é a distância total igual a transcorrido multiplicado por 34.000, que é o tempo que o som se propaga. Que é a distância que o som se propaga em um segundo. Aqui eu divido por dois, porque o som vai ir e voltar. E mando ele imprimir na tela. Junto com ele eu peço para o Speak falar a distância. E acaba o código. Como ele vai ficar em loop, ele vai estar sempre fazendo esse trecho aqui. Bem, basicamente é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve iremos aprender como atuar com sensores analógicos também, que é muito importante. E após isso partiremos pelos primeiros pré-requisitos para as primeiras automações. Obrigado. Até mais pessoal. Se deseja receber novos tutoriais, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook e nos siga no Twitter.